Vamos então dar sequência, ele não estava reconhecendo, foi só fechar o formulário menu e abrir novamente ele aqui, que ele passou a reconhecer esses campos aí. Aqui então o label recebe o registro 0, com o id, o nome recebe o registro 1 e o acesso recebe o registro 4, assim como nós havíamos passado aqui na função abaixo, as posições de cada um dos campos aqui para poder trabalhar. Então é 4 para o acesso, é 0 para o id, eu não vou utilizar outras opções aqui, mas se você quiser chamar também as outras opções, você pode puxar lá, sem problema, você consegue aí estar exibindo. Não vou chamar, só vou chamar essas três opções aqui, deixa eu vir no menu, inserir elas aqui do canto direito, vou deixar aqui no canto direito superior, bem no finzinho dele. E eu vou deixar o texto para ele. Text, vamos ver se ele vai me permitir trabalhar com os parâmetros de fonte para todos. aqui a fonte, a foregrounding aqui dela está, pode ser o tamanho aqui, 10, não, 8, não, pode ser 10, vou deixar um pouquinho menor aqui, 10, e essa cor do texto pode ser branca, porque o fundo é azul ali, ele vai ficar um pouquinho claro lá para a gente visualizar. Para isso eu preciso primeiro fazer o acesso, vamos fazer o acesso aqui no login ainda, depois então que ele colocar essas informações, agora eu tenho que fazer o seguinte, o acesso já está acontecendo, mas ele não tem ainda a restrição de administrador, então vou fazer o seguinte, eu vou verificar se o meu label de acesso, se ele for diferente de administrador, então vamos colocar aqui, frm menu.lb, acesso, se ele for diferente, isso aqui a negação vai ser para diferente de administrador, como que eu faço isso? Seu parâmetro getText.equals, que é o que verifica o que está escrito na variável ou no componente, se ele for diferente, se tiver escrito lá de algo diferente de abre administrador, é porque ele não tem então permissão de administrador. Ele não tendo permissão de administrador, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou pegar então o formulário, formulário de menu, só que aqui ele não vai deixar eu ativar ele, mas nós vamos ativar ele já já. Formulário de menu e o meu campo menu arquivo, aqui ele não vai mostrar ele, menu arquivo.set, enable.set, enable, falso. Ele não deu erro, apesar dele não estar privado, não deu sim, é só falar. Vamos lá e vamos então fazer a mesma coisa com ele. Eu preciso que o meu menu arquivo e configurações, quem não for administrador, não vai poder então acessar nem arquivo nem configurações. Vou vir aqui em código, onde está o método dele privado, vou deixar público e estático. Beleza, vou salvar ele, ctrl-s, vou fechar o formulário menu, salvar e dar um duplo clique para ele abrir de novo, só para ele então carregar essas informações e o meu formulário aqui entender que já existe esse menu arquivo. Beleza, já entendeu ali. Tendo feito isso, não vai ser só o arquivo que eu vou desabilitar, vai ser o menu configurações também. Então, menu config, como foi o nome dele lá, só dá um ctrl-barra de espaço, agora ele já acha aí para mim. Se, então, essa primeira condição minha aqui não for verdadeira, que é se o total de registro não for maior que zero, então aqui eu vou colocar o seguinte, else, ele vai sair fora aí da condição e vai mostrar uma mensagem que o usuário, então não pode logar. Então, joption pane ponto show. Vou colocar aqui uma message dialogue. Show message dialogue. Ok. Essa aqui. Ele, então, vai mostrar uma mensagem aqui, pode ser o seguinte, sem permissão de acesso. Ok. Eu vou colocar nome de janela, nem nenhuma outra informação aqui para ele lá. Somente essa mesma aí, sem permissão de acesso. Ele vai exigir que eu passe aqui o meu DTS. Deixa eu verificar. Vai exigir que eu deixe o root pane. Vou dar um ctrl-z aqui para desfazer. Vou deixar ele e colocar aqui, então, a minha mensagem, para ele não ficar apontando esse erro aí. Então, sem permissão de acesso. Ok. Beleza. Nós já podemos, então, testar isso aqui. Nós vamos testar ele na próxima aula.